O que é o canal da saudade? Eu vou narrar aqui também no canal do YouTube, tá bom pessoal? Olha, vocês mandem a carta para o e-mail cartasaudadeelicorreia.com E no canal do YouTube Eli Correia Oficial, qual é o segredo que esconde esse amor? Meu nome é Cláudia e em junho desse ano, 2022, eu completei 59 anos. Descobri o seu canal no YouTube há pouco tempo. Na verdade, foi nesse mesmo ano, 2022. Adoro ouvir o seu canal, as histórias que a vida escreveu e senti vontade de contar a história da minha vida ou uma das histórias de minha vida. Na verdade, eu tenho muitas histórias, mas essa é a que me marcou mais. É a que marcou muito, muito a minha vida e é uma história que terminou sem resposta. Nos meus 13 anos, meu pai resolveu nos levar para passear na Praia Grande. Gostou tanto, tanto, que desde então passamos a morar no litoral da Baixada Santista. E quando eu já estava com os meus 19 anos, fomos para Santos e lá ficamos. Sim, já estava morando no Gonzaga, do lado do shopping. Em 1986, foi o auge das discotecas e a famosa Zoom era inaugurada bem pertinho de casa. A minha irmã mais nova arrumou um trabalho nessa discoteca Zoom de recepcionar convidados e outras tarefas designadas a ela. Eu, algumas vezes, poucas por sinal, quando ia na Zoom, esperava pela minha irmã para voltarmos juntas para casa. E foi em uma dessas madrugadas, que após sairmos da discoteca, que resolvemos tomar um café na padaria Universo, bem pertinho de casa. Já estava dando umas quatro da manhã, umas quatro e meia e, portanto, já era domingo. E foi aí, nesse dia, que tomando o meu café no balcão da padaria, que percebi no caixa, de frente para nós, um moço lendo jornal. Como era madrugada, não tinha movimento, só tinha eu e a minha irmã tomando café, eu sempre fui muito brincalhona. E olhando para o moço, que também, vez ou outra, me olhava timidamente, eu cutucava a minha irmã por baixo e cochichava para ela, alguma coisa assim. Olha, 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 esse moço é novo aqui. É uma graça, não é? Fala a verdade. Acho que ele é o dono e deve ser português, disse a minha irmã. Eu só sei dizer que eu fiquei flertando com aquele moço ali do caixa, lendo jornal, e só mais tarde, depois que vim saber que o nome dele era Carlos, e só sei que tudo começou aí. Carlos realmente era novo por ali, novo ali na padaria, pois tinha acabado de vir de Portugal, realmente ele era português, para ajudar um irmão e uma irmã que já tomavam conta da padaria. Assim, e foi dessa maneira, que começamos a namorar. E foi um sonho, começou com um flerte, tomando café de madrugada, padaria vazia, só eu e minha irmã, e ele no caixa, e a nossa paquera, que acabou terminando em namoro. Carlos, como responsável pela padaria, tinha que estar de madrugada, bem dizer, para trabalhar, e mesmo assim, saímos sempre. Meu namoro com ele era um namoro mágico, puro, pois ficávamos horas dentro do carro. Depois de irmos a restaurantes ou barzinhos, e nós realmente namorávamos, namorávamos mesmo. Sim, beijos, abraços, e isso foi por uns quatro meses. Vou ser sincera, eu não queria que quebrasse esse encanto. Tinha muito medo que essa magia acabasse, pois eu e Carlos nunca brigamos, e ele me buscava no serviço todos os dias, era sagrado. Gostávamos muito de ir até a ilha Porchat, de irmos até a ilha Porchat, que na época tinha um famoso bar e restaurante chamado Terraço, com uma vista maravilhosa, onde várias vezes frequentamos. Tudo estava indo muito bem, até que um dia, Carlos pediu para que fôssemos a um motel. Afinal, já estávamos há meses juntos, e só nos beijos, nos abraços, nos amassos, mas o bem bom mesmo, não. Na verdade, eu estava com medo de que todo aquele encanto viesse a acabar. Talvez eu tenha na minha cabeça criado um conto de fadas, e eu não queria que acabasse esse conto de fadas. E por alguma razão, eu imaginava que se tivéssemos sexo, aquilo de tão lindo, de tão bonito, de tão puro, iria acabar. Na primeira vez que ele me convidou para ir ao motel, eu disse não, 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 Carlos, não. Mas por que não? Já faz tantos meses que estamos juntos. Poxa, a gente se quer tão bem, a gente se ama. Não, não, amor, não, não. Eu neguei e não fomos. Mas depois de um tempo, não teve jeito. Acabamos indo até para mantermos, assim, mais privacidade. Sinceramente, não tenho lembrança alguma de uma noite tórrida de sexo. Não, não trago na minha lembrança nenhuma noite tórrida de amor. Pois não existiu, pois não teve. Todos podem estar dizendo, não é possível? Não dá para acreditar numa coisa dessas? Mas eu digo para vocês, foi isso o que aconteceu. Ou melhor, não aconteceu nada. Foi estranho. Pela primeira vez, eu vi a Carlos como veio ao mundo. E procurei não deixar que esse momento estragasse os meus sonhos com ele. Porque tudo preparado para acontecer, mas não aconteceu. Eu me neguei. Passado algum tempo, me recordo de uma vez, talvez a última ou penúltima, de estarmos num hotel e, como de sempre, nós mais namorávamos do que fazíamos outra coisa. E já há algum tempo, estava notando que Carlos estava estranho. Já não ia me buscar no serviço todos os dias, como fazia. E eu sentia que ele estava querendo me dizer algo, mas não dizia. E foi, portanto, nesta última ou penúltima vez, não me lembro ao certo, namorando, namorando, se abraçando, se beijando, deitados na cama do motel. Ele, em cima de mim, começou a chorar. Assim, nós ali, namorando, se abraçando, se beijando, deitados na cama do motel. E ele, em cima de mim, começou a chorar. Sem dizer nada. Começou a chorar, a chorar, a chorar. Perguntei, o que está acontecendo, Carlos? O que está acontecendo, amor? Por que você está assim, triste, chorando? Por quê? E ele, então, desconversou e deu uma desculpa. Eu sentia nitidamente que algo estava acontecendo e Carlos não dizia. Até que, um dia, ele veio me dizer que precisava fazer uma viagem para Portugal para resolver umas coisas e ficaria fora uns três meses, mais ou menos. Eu sentia que algo não estava bem. Ele tinha viagem marcada no começo de maio de 1987. E me chamou, antes da viagem, para fazer um passeio em São Paulo, no zoológico. Assim, para a gente passear, seria, assim, uma despedida. E eu vim com ele, então, passear, mas o meu coração estava apertado. Alguma coisa está acontecendo e ele não fala. Na volta, na porta da minha casa, ainda dentro do carro, a dor da despedida. Choramos muito, muito mesmo. E eu perguntei se era para esperá-lo ou não. Se eu devia esperá-lo, afinal, nessas alturas da situação, eu já com o coração dilacerado, sofrendo, já com aquela despedida e incertezas, eu queria sentir da parte dele o mesmo que eu sentia. Então, eu perguntei, eu devo te esperar, você vai para Portugal, você não fala o que você sente realmente para mim, então, eu devo te esperar ou não? E percebi, Carlos, sofrendo e pedindo que eu o esperasse. Me espera, amor. Me espera, me espera. Eu vou voltar e nós ficaremos juntos. Nós ficaremos juntos. Você me espera. E assim o fiz. Nosso namoro, até aquele momento, completava nove meses, que para mim, mais pareciam anos de tão intenso e lindo que era. Minha tristeza enorme. E todos os dias eu ia trabalhar com um semblante abatido. Um vazio que Carlos deixou e que doía tanto em mim. Eu sempre fui vistosa. E oportunidade aparecia para mim todo dia. Mas, eu só queria Carlos. Esperar Carlos. Eu ficaria esperando, porque assim ele disse, me espere. E eu iria esperá-lo. Três meses. De três meses, passou para cinco meses. E durante esse tempo todo, ele me enviou dois cartões postais de Portugal. Apenas dois. E eu me agarrava àqueles cartões com muita saudade e louca para ter Carlos de volta. Nas mensagens, ele escreveu, ele dizia que estava com muita saudade. E só. E uma coisa me chamou a atenção. É que nos dois cartões, os dois únicos que ele me mandou, terminava dizendo, Te quero muito. E só. Estou com saudade. Te quero muito. Não levei muito em conta esse detalhe, pois afinal, ele estava lembrando de mim. Eu só estranho o fato dele não dizer, em nenhum dos dois cartões, Eu te amo, apenas te quero muito. Um dia, de domingo para segunda-feira, eu tive um sonho. Um sonho muito real e perturbador. Neste meu sonho, eu vi a Carlos e seu irmão mais velho no aeroporto chegando. E o semblante de Carlos, um semblante cisudo, nervoso. Uma observação. Nunca durante o nosso convívio brigamos. E Carlos sempre foi muito meigo e gentil comigo. Porém, no sonho, eles estavam chegando, acabando de chegar ao Brasil. No meu sonho. Como eu não sabia o dia e nem a hora que Carlos iria voltar de Portugal, Lá da empresa em que eu trabalhava, eu resolvi criar coragem e liguei para a padaria. E falei com o gerente que me conhecia. E perguntei se ele tinha alguma notícia de Carlos. Eu tinha sonhado com o Carlos naquela noite. Isso e aquilo e tal. E você tem alguma notícia? Ele tem mandado alguma notícia aí para vocês? Quando então, o gerente, surpreendido pela minha pergunta, se ele tinha alguma notícia de Carlos, né? Ele surpreso. Mas você não sabia? O quê? Mas você não sabe? Você não sabia? Mas do quê? Carlos voltou hoje de viagem. Ele não te avisou? Ele não te falou? Ele voltou hoje de viagem. Meu Deus. Meu coração disparou de alegria. De euforia. De ansiedade. Teria sido o sonho que eu tive naquela noite? Uma visão? Teria sido o sonho um sinal? Realmente ele estava de volta. Quer dizer, ele não avisou. Ele não disse nada. Uma surpresa. Tudo bem. Com cinco meses ele voltou. Mas não me avisou. Não disse nada. Quer dizer, uma surpresa. Ele quer preparar uma surpresa. Pensei comigo. Agora, esta de eu ter tido aquele sonho. Ele voltando. Ele no aeroporto, porém, sisudo, nervoso, ao lado do irmão mais velho. E agora eu ligo para a padaria. E o gerente me diz que ele voltou. Que ele voltou, inclusive, aquela noite. Quer dizer, enquanto eu sonhava com ele, ele estava voltando ao Brasil. Nossa, isso foi um sinal. Não pode ter sido outra coisa. Um sinal, um aviso, uma visão, sei lá. Realmente ele estava de volta. Então eu pensei. Pensei. Ele vai me fazer uma surpresa. Ele primeiro vai descansar. Vai ajeitar as coisas. E me fazer uma surpresa. Vindo me buscar aqui no trabalho. Eu tenho certeza. Isso era uma segunda-feira. Uma segunda-feira. Então, eu ali no serviço. Olha. Eu estava ansiosa. Eu estava nervosa. Eu estava assim. Olha, uma pilha, né? Eu tenho, na minha cabeça, certeza. Vou terminar o meu expediente. Ele sabe a hora que eu saio. Tudo, né? Está lá fora me esperando. De repente ele vai aparecer. De repente ele vai surgir. Bom, então, acabou o expediente. Finalmente terminou o expediente. E eu desci. Ansiosa. Desci. Olhei ali na rua. Em volta. Para ver se eu vi o carro dele. Na porta da empresa. Na porta da firma. Olhando. Procurando. Mas nada. Nada. Então eu pensei comigo. Ele vai me procurar em casa. Ele vai lá em casa. Então eu fui voando para casa. Voando. E lá em casa eu até, né? Me preparei. Tomei aquele banho. Me perfumei. Ele vai vir me procurar. Pô. Chegou hoje, né? Então ele vai vir aqui. Não foi lá na empresa. Eu fui lá no serviço. Está descansando. Mas vai vir aqui em casa. Então, né? Já passou a surpresa dele. Me ver toda arrumada. Toda preparada. E as horas passaram. As horas passaram. E nada também dele vir em casa. Nada também dele me fazer a surpresa em casa. Tanto que as horas passaram que eu fui dormir. Terça-feira. Dia seguinte. A mesma coisa. Ansiosa. 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 Uma ligação. Seria suficiente. Um contato. Terça-feira. Ele já voltou na segunda. No dia. Ontem. Voltou ontem. Segunda-feira. Hoje já é terça. E nada. Nada. Quarta-feira. Eu já estava bem chateada. Muito, mas muito chateada. E achando muito estranho. Carlos ter voltado de Portugal. Depois de cinco meses. E a primeira coisa que ele deveria ter feito. Era primeiro ir lá na firma. Bom, não foi lá na firma. Então era ter vindo em casa. Não veio em casa. A terça-feira inteirinha. Ele não me procurou. O que pode estar acontecendo? Nesse dia. Nessa terça-feira. Eu estava com os nervos a flor da pele. Eu até discuti com um colega de trabalho que vivia me perturbando. E eu saí, inclusive, uma hora mais cedo do trabalho. Sem avisar ninguém. E fui embora. Por pouco, inclusive, eu não perdi o emprego. Eu estava decidida a ir até a ponta da praia. No prédio onde Carlos morava. Com a irmã mais velha. E sem saber o que estava acontecendo, eu iria lá. Ia lá como se eu não soubesse o que estava acontecendo. Como se eu não soubesse que ele já tinha voltado de Portugal. Afinal, eu esperei por ele todo esse tempo. E estava com muita saudade. E ao mesmo tempo, intrigada. Sim, ao mesmo tempo que eu estava com saudade, Eu estava achando aquela atitude muito estranha. Eu estava muito intrigada com aquilo. Chegando lá, interfonei para o seu apartamento. E quem atendeu? Não foi a irmã, não. Foi ele mesmo. E estava rouco. Eu disse, Carlos? Sim. Carlos, você voltou de Portugal. E até agora não veio me ver. Não veio me procurar. Isso tudo pelo interfone. Ele disse que ia descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Meu coração estava na boca de tanta ansiedade. E ao mesmo tempo, o que ele iria falar? Qual a justificativa dele de não ir procurar por mim? E de repente, a porta do elevador se abre. E Carlos, meu amor. E Carlos, que ansiosamente eu esperei durante cinco meses. E Carlos, que esperei que ele fosse me visitar na empresa, na firma. Que ele fosse em minha casa. Porém, não foi nem na segunda que ele chegou, nem na terça. E agora na quarta. Ali, na minha frente. Carlos. Eu nem acreditava. Ele mal me olhava. Parecia outra pessoa. Exatamente como no meu sonho. Um Carlos cisudo, nervoso e agitado. Parecia um animal acuado. O que estaria acontecendo? Qual o segredo? Qual o mistério? Isso tudo tem de ser desvendado a partir de agora. Essa é a primeira parte de mais uma história que a vida escreveu. Qual é o segredo? Qual é o segredo que esconde esse amor? História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Qual é o segredo que 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 o segredo